Você sabe reconhecer quando alguém for envenenado? Se a pessoa apresenta subitamente quadros de náusea, vômitos, mal-estar inespecífico, alteração do nível de consciência ou até mesmo convulsões, sem outras causas aparentes identificáveis, é sempre interessante a gente suspeitar de envenenamento. Na suspeita de intoxicação, é importante observar o ambiente ao redor e procurar possíveis substâncias que possam ter sido ingeridas ou mesmo inaladas que possam estar causando sintomas do nosso paciente. Na descoberta dessas substâncias, é interessante observar sua composição e entrar em contato com os centros de informações toxicológicas onde passarão mais informações com relação às condutas a serem tomadas, se existe algum risco realmente e alguma conduta a ser feita por conta de um serviço de saúde. É interessante sempre notar que a provocar vômitos, mesmo na ingesta dessas substâncias, não é indicado na grande maioria dos casos e não é para ser realizado. Eu sou Maurício Godanzo Mocha, cardiologista aqui do Hospital Albert Einstein. Espero que esse conteúdo sobre envenenamento lhe ajude a prestar os primeiros socorros nessas circunstâncias. Para mais conteúdos em emergências médicas, acesse nosso canal do Einstein no YouTube. Obrigado.